A confusão toda foi aqui na quadra 114 do recanto das emas. O primeiro chamado que o corpo de bombeiros recebeu foi por volta de 11h30 da noite, informando que haveria uma pessoa esfaqueada aqui no conjunto 5. Imediatamente, uma equipe do SAMU veio resgatar, socorrer essa vítima, que foi encaminhada até o hospital regional de Itaguatinga. Já a segunda vítima, que também foi esfaqueada, foi levada por conhecidos até o quartel do corpo de bombeiros aqui do recanto das emas e de lá também transportada para o HRT. A informação que chegou no 190 é que teria tido uma briga generalizada aqui nessa esquina, principalmente nesta casa aqui, na casa 13 do conjunto 4. A gente vê, inclusive, as marcas de sangue no portão dessa residência. E essas marcas de sangue foram se estendendo, se espalhando aqui pela calçada e também pela rua. A vítima que levou as facadas ainda correu subindo, mas depois desceu, acabando indo para essa direção. Aqui ninguém conta nada para a polícia, ninguém sabe realmente o que rolou, qual treta que foi, se estava tendo um frevo, se foi um acerto de contas. E nem mesmo quem estaria aqui na hora dessa confusão. Alguns moradores que não estavam em casa, quando chegaram, só viram muita gente aqui na rua, principalmente por conta desses dois rapazes que foram esfaqueados. Uma das vítimas tem 41 anos. Ela foi levada até o corpo de bombeiros aqui do recanto das emas. De acordo com a corporação, ela tinha várias perfurações. Duas perfurações no tórax, uma facada na cabeça e outra no pescoço. Por isso que foi levada rapidamente até o hospital regional de Itaguatim. O crime agora vai ser investigado pela polícia civil, que vai tentar desvendar esse mistério. Saber realmente o que aconteceu nessa casa. O caso vai ficar a cargo da 27ª Delegacia de Polícia. DF, alerta, falou. Tá falado. DF, alerta, falou. DF, alerta, falou. DF, alerta, falou. DF, alerta, falou. DF, alerta, falou.